E já estamos chegando na entrada da Ilha do Frade Olá galera, tudo bem com vocês? E o passeio de hoje vai ser aqui na Ilha do Frade Um bairro localizado em Vitória, no Espírito Santo Eu fiquei sabendo que aqui tem belas praias Vamos lá conhecer? Aqui logo na entrada do bairro Tem esse lago aqui, olha Olha que bonito Tem até uns patinhos ali nadando Uns pombos aqui também Aqui é a nossa direita Só descer essa escada aqui E a gente vai conhecer a Praia das Castanheiras Mais um ponto turístico aqui de Vitória Você vem aqui por esse caminho pra descer lá Agora eu vou aproveitar um pouco a praia, né? Dar um mergulho Esquentou Tá calor Na praia é muito bonita, tranquila É, o nome da praia é das Castanheiras Mas eu só tô vendo uma castanheira aqui, né? Mas tá bom Uma sombra boa, né? E aí E aí E aí E aí E aí A água tá muito gelada Chegamos agora Chegamos agora aqui em outra praia Aqui na ilha do Frade Eu não sei o nome dessa prainha agora Mas eu vou descobrir Olha que vista bonita O nome dessa praia é Praia das Tartarugas É uma área de proteção ambiental Bahia das Tartarugas É um lugar bem tranquilo Praia é um pouco escondida Mas vale a pena vir aqui conhecer Vou de um lado de cima Aí viemos daquela pontezinha lá Que aqui é o início da Do bairro da ilha do Frade Aí tem essas duas prainha Tem essa prainha aqui do lado direito Onde você tem a vista da terceira ponte Tem aquela prainha lá Do lado esquerdo Com os barcos Aqui tem muito barquinho Uma vista bem bonita Dá pra ver a cidade todinha de Vitória Dá pra ver a cidade todinha de Vitória E dá pra ficar aqui O pessoal tá aqui curtindo Tem até uma lancha ali Tem uns coqueiros aqui Uma sombra E aí galera Gostaram desse passeio? Se você gostou Já deixa o seu like Comenta aí Compartilha o vídeo E até a próxima Valeu!